Pessoal, a situação lá no Peru está cada vez mais grave, teve muitas revoltas populares depois do golpe lá do Castilho, e agora decretaram estado de emergência, estado de sítio, estão restringindo direitos individuais, e a coisa está complicada. Vamos entender o que está acontecendo lá, porque a verdade é a seguinte, tem muitos paralelos com a situação aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, no dia 7 de dezembro, alguns dias atrás, o Pedro Castilho, que era o presidente do Peru, ele tentou um autogolpe. E aí já tem dois paralelos com a situação brasileira. Primeiro, porque tem uma turma pedindo para o Bolsonaro também fazer um autogolpe neste momento. Mas esse eu acho que nem é o ponto central, porque eu não acredito que o Bolsonaro vai fazer nenhum golpe, vai fazer nada agora. A minha preocupação maior é a seguinte, a partir do ano que vem, a situação aqui no Brasil vai estar muito parecida com a situação no Peru. O que é? Um presidente de esquerda, inepto, corrupto, roubando pra caramba, e a população junto com o Congresso tentando tirar o cara. É o que estava acontecendo lá no Peru. E aí o que aconteceu? O Castilho tentou dar um golpe, o Congresso não aceitou o golpe, ele acabou destituído, acabou preso, ninguém embarcou no golpe dele e pronto. Então, eu achei essa etapa do dia 7 de dezembro excelente, porque mostrou muito claramente para o Lula que ele vai sofrer o impeachment ano que vem, eu espero, no mais tardar em 2024, e vai ter que sair, não vai ter como ficar não, essa brincadeira de dar autogolpe, aquele negócio. A esquerda adora acusar a direita de ser inconstitucional, de ser golpista, mas quem gosta de dar golpe mesmo é a esquerda. E pode ter certeza, o Lula vendo que vai ter um impeachment contra ele, ele vai tentar dar golpe. Não vai conseguir, da mesma forma que o Castilho não conseguiu. Mas, olha só, como eu falo, são situações parecidas. O que acontece? Um presidente de esquerda, fraco, corrupto, ruim, num país que quer tirar ele. É o que a gente vai ter aqui no Brasil ano que vem. Então, bom, beleza, isso aqui foi uma recapitulação do que aconteceu. Pois bem, então, beleza, ele saiu, foi preso, a vice-presidenta foi empoçada lá, só que começou com manifestações contra isso, querendo que volte o Castilho e que dissolva o Congresso como ele tinha pedido. Isso é fácil de se imaginar, nem é uma manifestação tão grande aqui, mil manifestantes e coisa e tal. Aqui no Brasil também é possível ver isso, houve manifestações a favor da Dilma na época do impeachment dela, é fácil imaginar que vai haver manifestações também a favor do Lula, mesmo que ele tente um golpe. Vai ser o que o pessoal está dizendo aqui, não que não era golpe, ele podia dissolver o Congresso e coisa e tal. Não, é golpe, gente, isso não é a normalidade democrática mais morna possível, é golpe. Ou fica um pessoal aí dizendo, ai não, artigo 142 não é golpe, está previsto na Constituição. Não, não é, é golpe sim, artigo 142 é lógico, artigo 142, do jeito que vocês estão lendo o artigo, é golpe sim, não tem o que dizer. Enfim, o Lula se tentar a mesma jogada ano que vem não vai conseguir. Agora, não tem só isso, na cidade de Arequipa, que parece que é a segunda maior cidade do Peru e é a base eleitoral do Pedro Castilho, onde tem mais gente. Então, aqui no Brasil, vamos imaginar o Nordeste. O pessoal se revoltou com muito mais força, então aqui já não são só mais mil pessoas, já é um número maior de pessoas revoltando lá em Arequipa. Chegaram a fechar o aeroporto e coisa e tal, e a polícia foi lá para dispersar os manifestantes, mas está tendo muita confusão desse tipo. Chegou a ter, inclusive, uma pessoa, chegou a ter mortos, teve mortos e feridos, inclusive, nesses confrontos aqui de manifestantes. Então, pode esperar que o PT não vai sair do poder fácil, não, tá? A Dilma era meio bunda mole, a Dilma era tão bunda mole que até o PT desistiu de segurar ela. O Lula não vai ser fácil assim, não. O Lula, o pessoal do PT vai lutar, pode saber. Agora, aí que entrou os amiguinhos da América Latina. Isso a gente pode esperar aqui no Brasil também. Os amiguinhos da América Latina vão entrar, e eu diria que vão entrar com muito mais força, porque eles têm um interesse muito maior aqui no Brasil, eles precisam da grana do Brasil, né? Então, olha só, Argentina, Bolívia, Colômbia e México pediram respeito à vontade popular no Peru. Que diabo é esse? O que mudou na vontade popular do Peru? Não é só o presidente que é eleito por vontade popular, não. O Congresso também é eleito por vontade popular. O que eles estão chamando de vontade popular aqui? Dissolveu o Congresso? Não, não faz sentido nenhum isso. Ambos são escolhidos por vontade popular. Mas quem quebrou a lei foi o Castilho. Então, o Castilho que tem que sair, evidentemente. Essa é a ideia, né? E, só que, agora repara, qual que é a ideia, né? São os países que estão na mão da esquerda. Ausências notáveis aqui. Venezuela não falou nada, porque Venezuela já é uma ditadura, já não tá mais nem aí pra nada. E o Chile também. O Bóric, ele tem, de fato, tentado se isolar dessa esquerda latino-americana antiga e coisa e tal. Mas o resto da galera, e aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, porque o Lula não é de nenhuma esquerda nova, né? Não, o Lula é da esquerda velha mesmo, né? Então, vai ser a mesma turminha aqui no Brasil fazendo força contra esse impeachment do Lula, aqui vocês podem ter certeza. Mais do que isso, eles citaram na carta aqui, ó, o artigo 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto da Costa Rica, não sei o que lá, não sei o que lá, porque estaria violando o artigo da Convenção, porque tirou o presidente, não sei o que lá. Não, meu amigo, impeachment é impeachment. Aqui no Brasil já aconteceu um monte de vezes, lá no Peru também aconteceu e pronto, foi votado, o cara fez uma merda, o Congresso tirou ele, mais do que justo, no final das contas, né? Então, o cara tá preso e vai ser julgado por esse absurdo que ele fez e tem que ficar preso mesmo, mas a população tá em muitos lugares fazendo quebra-quebra, se revoltando, né? E, isso aqui é só um toque irônico dessa história, ele diz que bebeu uma substância e não se lembra do discurso. Tá, tá bom, Castilho. Olha só, não vou falar nada não, tá, porque o que acontece? Imagina que você é o advogado desse cara. Nessas horas, essa pode ser a única defesa que o cara tem. É uma defesa possível? É, é uma defesa merda? É uma defesa merda, mas só tem essa, meu amigo. Vai essa mesmo, né? Ah, não, eu bebi um negócio, não sabia o que eu tava falando, coisa e tal, né? Enfim, tá na cara que isso daqui é o advogado dele tentando safar ele do problema maior lá, mas... Enfim, e aí o que aconteceu? Começaram os protestos mais violentos, principalmente lá em Arequipa, Arequipa aqui no sul, tá vendo? Aqui o Peru, né? Lima, capital, fica aqui, Arequipa fica mais aqui para o sul, né? E então, o Conselho de Ministros do Peru declarou estado de emergência junto com a presidente, né? A vice-presidente assumiu no lugar dele, ele a convocou o Conselho de Ministros e decretou o estado de emergência nacional. Aqui no Brasil funciona assim mesmo, tá? Só que o que chama é conselho de segurança. O presidente, se ele quiser decretar estado de emergência, ele precisa recolher, ouvir o Conselho de Segurança, aí ele pode decretar estado de emergência e esse estado de emergência tem que ser aprovado pelo Congresso e tem um prazo, não sei se é dois dias, cinco dias, tem um prazo lá para ser aprovado. E nesse estado de emergência você pode suspender direitos constitucionais. Então, por exemplo, ele suspendeu o direito de reunião, de associação, as pessoas não podem fazer protestos e, por enquanto, só isso, mas ele falou que vai também fazer, talvez faça toque de recolher, né? Ou seja, obrigar as pessoas a dormir, proibiu viagem entre cidades, proibiu algumas coisas lá justamente para tentar acalmar os protestos que estão na região, né? E botou o exército na rua. Aqui, ó. Isso aqui é o exército lá em Arequipa, marchando pela cidade para botar ordem na cidade, né? Bastante gente que eles botaram lá, ó. É pra impactar mesmo, né? Pro pessoal ficar com medo de sair pra rua pra protestar esse monte de gente. Agora, é o que eu falo pra vocês também, né? Eu vejo muita gente protestando, pedindo ajuda ao exército. Exército, ajude a gente. Amigo, olha só, exército é uma máquina que serve ao governo. O exército vai atender quem for o presidente da república. O exército é uma máquina que serve ao Estado. No final das contas, eu acho que é mais provável os militares saírem pra rua pra prender os manifestantes que estão lá pedindo intervenção militar do que realmente eles saírem pra fazer uma intervenção militar, né? Acho muito pouco provável esse tipo de coisa de fazer intervenção militar. Que é mais provável sair pra expulsar o pessoal. Isso eu não duvido nada. Isso o Lula entrando e mandando, eles fazem. Não deveriam fazer, porque como eu expliquei no outro vídeo, manifestação é livre. As pessoas podem se manifestar. O fato de elas estarem em frente a um quartel não quer dizer nada, né? De qualquer forma, é isso. O meu recado pra vocês estatistas, eu que sou o ANCAP, o meu recado pra vocês estatistas é o seguinte. Não conte com o Estado. O Estado não resolve problema nenhum. Quem tem que resolver o problema são vocês mesmos. Não é o Estado. O Estado não vai fazer nada. Se fizer, vai ser pra piorar a situação de vocês. O Estado sempre age no sentido de piorar a situação do indivíduo, né? Roubar mais, restringir mais liberdade, enfim. É o que a gente tá vendo lá no Peru. E o que acabou no final acontecendo é que a presidente propôs eleições antecipadas. Qual que é a ideia? A eleição, a próxima eleição lá, seria em 2024, no final de 2024, para a pessoa assumir em 2025. Não, desculpa. Essa é em 2025. Ela propôs eleição antecipada alguns meses que daria no final de 2023. Então, ou seja, no final do ano que vem. Então é antecipada, mas não é muito antecipada, não. Mas esse tipo de coisa faz sentido, tá? Por quê? No final das contas, fazer uma eleição é um negócio complicado, né? Não é uma coisa simples, não é uma tarefa simples. Não dá pra fazer... Ah, vamos fazer uma eleição amanhã. Não dá pra fazer assim. Precisa realmente de um prazo grande para o pessoal se preparar. É um custo grande, custa caro fazer uma eleição. Então, precisa ter um tempo. Foi isso que ela colocou. Colocou no final de 2023 a eleição lá no Peru, né? Então, estão em estado de emergência. Existem vários direitos suspensos. E ele falou que, por enquanto, não tem toque de recolher, mas que é possível que tenha que ser implementado o toque de recolher. E isso deve valer por 30 dias. Então, se foi decretado 14 de dezembro, vai valer até dia 14, provavelmente, de janeiro, né? Ou seja, o que isso tem, no final das contas, de importância pra gente? Como eu falei, primeiro essas dicas sobre esse negócio de golpe não valem muito a pena. Não dá certo muito pra Bolsonaro, mas também não vai dar certo pra Lula também. Então, a gente pode ficar tranquilo. Que se a gente conseguir convencer o Congresso a tirar a Lula, o Congresso vai tirar a Lula. E Lula vai sair e não vai ter alternativa. Mas também esse tipo de coisa. A gente pode esperar muita manifestação do pessoal da esquerda. Pode esperar pressão de países esquerdistas aqui no entorno. Agora, uma coisa que o pessoal da Gazeta do Povo tá levantando aqui é que talvez a gente esteja vendo o fim da onda rosa. E eu não duvido disso, não. Eu acho que sim, tá? O pessoal tá muito achando assim, Não, agora o Lula entrou no país, nada, não sai nunca mais. Eles vão tomar o controle e tudo. Gente, vocês estão achando que o Lula é poderoso demais, cara. Ele não é tão poderoso assim, não, tá? Que ele vai tentar muita coisa, que ele vai querer fazer muita coisa em sentido ao comunismo? É lógico que vai. Ele já tá tentando, já tá vendo pelos nomes que ele tá indicando aí. Tudo do PT, tudo de socialista ao extremo. Mas a verdade é a seguinte, acho pouco provável ele conseguir, tá? O Brasil não é um país tão simplesinho, tão pequenininho, que ele consiga ali na mão grande tomar o país e fazer uma revolução aqui a partir da presidência. Eu tenho fé que não vai conseguir não, tá? Enfim, eu comungo da opinião aqui da Mariana Braga sobre o fim da onda rosa na América Latina. Não vai ser pra agora, né? Esses processos são lentos, demoram, coisa e tal. Mas eu imagino que ano que vem certamente a Argentina já deve escolher alguém mais à direita e esses esquerdistas que foram eleitos por aí, que levaram miséria aos países com a economia destroçada, a tendência é eles acabarem saindo no devido tempo, né? Vamos esperar isso. O Lula vai sair, o Lula vai passar. É um golpe grande? Lógico, eu também fiquei muito chateado do Lula ter ganho. Mas não desanimem, a gente é mais forte que esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.